Fique por dentro do jogo, torcedor! Nesta quarta-feira, às 9h50, no estádio Arena da Floresta, o Atlético estreia na Copa do Brasil contra os Juventus do Acre. A pita Wagner-Rio-Ei do Mato Grosso, auxiliado por Marcel Lopes Caetano e Wilson Gonçalves de Aquino, os dois da Federação de Rondônia. O Atlético já enfrentou equipes do Acre na Copa do Brasil. Em 1992, eliminou o Atlético do Acre, vencendo em Rio Branco por 1x0 e ganhando de 2x0 no Mineirão. Veja agora os gols da última estreia do Atlético na Copa do Brasil. O Atlético estreou contra o Itabaiana de Sergipe e fez 5x0. Júnior abre o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Três minutos depois, Diego Tardelli amplia a vantagem. Aos 14 minutos do segundo tempo, Marcos Rocha faz o terceiro. Carlos Júnior marca o quarto. E ele novamente, Carlos Júnior, faz o quinto e fecha a goleada. Final, Atlético 5 e Itabaiana 0.